O prefeito Adelcino e o prefeito Leonardo Zampa, o prefeito Adelcino que é um dos consorciados aqui do consórcio de saúde, participou hoje de mais uma reunião aqui dos prefeitos para poder articular benefícios também para levar para o município de Pontal do Araguaia. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a semana 7, o que que trouxe hoje o senhor aqui, o que que o senhor leva para o Pontal do Araguaia? Sim, hoje nós tivemos uma reunião na nova sede, uma reunião bastante produtiva para abenizar o Leonardo pela presidência e pela forma que ele vem conduzindo, onde ele colocou um aporte do governo do estado dentro do consórcio em torno de mais ou menos 983 mil reais e dessa parte a gente vai ter condições de fazer mais de 700 procedimentos em Pontal do Araguaia. Então a gente vai melhorar bastante o atendimento, alguma coisa que tem na fila lá, que são vários procedimentos, a gente vai começar a usar. Então desse valor Pontal do Araguaia, acho que foi um dos mais beneficiados, mais de 200 mil reais, vai para o Pontal do Araguaia na saúde que a gente vai ter condições de atender. São vários procedimentos, né Leonardo? Nós fomos contemplados através do governo do estado, até nesse momento, para abenizar o governo do estado, o Andor Mauro Mendes, por esse programa do Fila Zero. E aqui fomos contemplados no consórcio em 983 mil reais para o consórcio aqui. E Pontal, como foi falado aqui, foi um dos municípios mais beneficiados aqui, vão ter 753 procedimentos que vão ser realizados no Pontal. São procedimentos de imagens, de ressonância, tomografia, entre outros procedimentos. E temos um procedimento de periterígio. Então assim, com todos os municípios consorciados que tinham essa demanda, foram contemplados aqui hoje. Estão aqui, ficamos felizes, Adelcino, de ser contemplado o consórcio aqui, está contemplando todos os municípios aqui. Então, com isso, vamos tirar pessoas da fila, pessoas a realizar os exames, porque o recurso dos municípios, de modo geral, é muito resumido aí. Então assim, parabéns Adelcino também aí, que vai estar sendo contemplado aqui através do consórcio aí.